Ei! O que é que eu falo que eu sou de mim? Os cachorros assustaram? Ei! 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 Oi você! Eu disse que tu não é mais amigo dele. Se você sabe, tu não vai fazer um amigo. Por que, neném? Por que que foi, neném? Pera ai, não puxe. Não puxe. Por que que foi, neném? Por que que foi? Por que que... Por que que a chuva? Por que que foi? Por que eu vou dar mais risco? Não sei, pergunte para ela.